Olá! A gente hoje resolveu fazer uma trilha aqui no sertão do Caburi. O tempo tá feio, a gente não tá com sorte, mas vamos ver o que vai dar dessa trilha. A gente vai filmar um pouquinho do caminho aqui pra vocês conhecerem. Agora a gente entrou na geral aqui do sertão do Caburi, quando tu vem lá da BR. É bem direto nessa geralzinha, só que como a gente tá hospedado ali pelo meio do sertão, a gente veio na rua que era mais fácil pra gente. Música 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 A partir desse ponto, é só trânsito local. O carro ficou estacionado aqui na rua mesmo, um pouquinho antes. Música E agora vamos a pé. Música 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 Aqui de fato se inicia a trilha. Do estacionamento até aqui de uns 250 metros, a trilha é dentro do parque estadual Serra do Mar. É pra durar em torno de 40 minutos, mas como a gente vai com o nosso mini trilheiro, vamos ver lá quantos tempos a gente vai levar. Música 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 o caminho ele é bem aberto bem demarcado não tem como se perder até aqui né então a gente já conheceu e tem as passarelas o que facilita bastante a caminhada o caminho é bem rico em fauna e flora e conta com algumas figueiras centenárias e aí e aí e aí e aí e aí partindo ali da queda de água daquela cachoeira a gente segue aqui a trilha ainda e continua bem demarcada tem pedacinhos que tem passarela para a gente passar tá sendo bem seguro fazer apesar de estar hoje chovendo é só tem que tomar cuidado com as pedras para não escorregar mas tá ainda de boa e aí 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 a gente tá chegando aqui na terceira queda a segunda queda da cachoeira é a segunda queda a gente pulou tinha uma pessoa lá aproveitando a gente não quis atrapalhar depois a gente volta lá e aí e aí e aí e aí e aí A gente voltou na segunda queda, mas tinha bastante gente, a gente não quis atrapalhar filmando. Então, vamos deixar um pedacinho aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.